Último dia do ano chegou e é hora de fazermos aquelas promessas, né, pra 2016. Tem muita gente que adora, mas será que você cumpriu as do ano passado? Hoje é quinta-feira, último dia do ano. É comum nessa época as pessoas fazerem um balanço do ano que passou e começarem a planejar o ano seguinte, fazer promessas. Mas será que a gente consegue colocar essas promessas em prática? Tem promessa que vai emagrecer, promessa que vai mudar de vida, né? Esse ano eu vou comprar minha casa, esse ano eu vou fazer X, ajudar mais pessoas, fazer diversas coisas. E as pessoas conseguem cumprir essas promessas? Bom, as pessoas por falta de consistência, né, elas esquecem de tudo isso. Tanto é que se você perguntar hoje elas nem lembram. Gabriel, o que você prometeu em 2014 pra 2015? Tomar juízo e estudar. Conseguiu cumprir? Não. Por que não? Ah, muitas festas, muita coisa pra fazer, né, e acaba ficando em segundo plano isso aí. Prometi ficar um mês sem beber e voltar pra academia. Conseguiu? Ainda não. Acho que falta um pouco de perseverança, né, de falar assim, eu vou conquistar e vou concluir isso aí, chegar ao final e concluir elas mesmo, né? Você começa focado, aí depois você, alguma coisa acontece, você deixa de cumprir, aí você se desanima e deixa pro próximo ano. É, o que acontece. No início do ano todo mundo está empolgado, cheio de energia. Mas aí os meses vão passando, a preguiça vai tomando de conta e a determinação começa a desaparecer. Este especialista em estratégias para o sucesso pessoal, explica por que isso acontece. O seu cérebro, ele não quer fazer com que você, permitir com que você faça algo que é doloroso, emocionalmente falando. Então, a força de vontade, ela vai se desgastar em pouquíssimo tempo. Gastar menos, emagrecer, parar de beber e de fumar, passar em um concurso público, são as promessas mais comuns no ano novo. Para o especialista, fazer planos e criar compromissos motivam as pessoas a viver. Ou você faz as suas escolhas ou alguém vai fazer por você. Então, sempre é recomendável, assim. Faça metas, objetivos, deseje mesmo. Deseje muito. Isso é muito importante. Mas, chega de blá blá blá. Tenho certeza que você que nos assiste quer saber como colocar em prática as metas do ano que vem. Rafael dá algumas dicas que, segundo ele, são infalíveis. O primeiro passo é pensar positivo. Sentir prazer até nas dificuldades. E, principalmente, tirar o não do vocabulário cotidiano. Nós temos uma tendência muito de dizer o que nós não queremos. A gente sabe o que não quer, o que não quer. Não quero mais trabalhar em tal lugar, não quero mais pesar tantos quilos, não quero mais esse tipo de relacionamento. E muitos não. Só que o não, não te leva a uma mudança, não te leva a uma ação. Então, é importante que você, se você listou algo, de alguma maneira, assim, nesse sentido negativo, já converta essa frase em uma afirmação positiva. Como? Pesar tantos quilos. E não perder tantos quilos ou não pesar tantos quilos, mas pesar quantos quilos você quer pesar. Ler mais livros? Não. Não ser, não ficar sem ler. Então, escreva. Ler tantos livros, ler tal livro. Melhorar meu emprego, ganhar X de salário. Então, seja específico, seja exato. Vai ser a promessa de 2016 também? Com certeza, com certeza. Ficar pelo menos dois meses sem beber e voltar para a academia. 2016, vai conseguir? Se Deus quiser.